Vai, Oeste! Eu, meu lar, agarro o meu dia, tá voltando pra quebrar a minha alegria. A minha alegria é ver meu time jogar, quando minha equipe tá beleza, é alegria pra lá e pra cá. Mas quando o jogo aperta, meu grito é na moral. Oeste, a gente chorou, guitarra o outro, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol. Olê, 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 olá, agarro o meu dia, tá voltando pra quebrar a minha alegria. Olê, 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 olá, agarro o meu dia, tá voltando pra quebrar e o futuro, o seu futuro. É certo e não desebro, pois a galera me quer ver o time campeão. Veja que beleza, a festa do meu povo, oeste, aqui estou, que vale o mundo. É gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol. Olê, 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 olá, agarro o meu dia, tá voltando pra quebrar. Olê, 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 olá, agarro o meu dia, tá voltando pra quebrar a minha alegria. A minha alegria é feio no time de jogar, quando minha equipe dá beleza, é alegria pra lá e pra cá. Mas quando o jogo aperta, meu grito é na moral. Oeste, aqui estou, que vale o mundo. É gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol. Oeste 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 Obrigado.